Música Fala, caras minibirlas! .com.br, beleza? Queria exibir aqui de novo para trazer para vocês agora algo um pouco mais complicado de Excel Chegou de pegar leve com vocês Agora nós vamos de macros Nós já temos muitas aulas de macro aqui no canal eu dei dando tempo para poder focar mais no básico de Excel mas eu acho que a galera do básico já pode se juntar com a galera mais avançada e fazer as macros também Então a aula de hoje é para as duas turmas tanto a de Excel básico quanto a de Excel mais avançada e o pessoal que estava fazendo o VBA na nossa playlist Se é a primeira vez que você vai mexer com macros eu recomendo que você dê uma olhada nos cards ou nos vídeos relacionados e vá para a playlist de macros e faça pelo menos a primeira aula porque na primeira aula eu ensino a habilitar a guia de desenvolvedor no Excel e também dou algumas dicas que você precisa fazer para que sua planilha funcione com as macros São coisinhas bem simples mas é bom você dar uma olhada porque são observações muito importantes para fazer macro no Excel Dito isso, você pode até pular as outras aulas para fazer essa e depois voltar para poder aprender com mais calma cada uma das funções toda a ideia por trás do Excel nas aulas mais antigas Beleza? Então vamos lá Eu convido vocês primeiro a acessarem o nosso blog Nibiaulas.com.br que é o nosso blog principal onde fica as nossas redes sociais as notícias não deixe de conhecer também a nossa página no Facebook se esse vídeo te ajudar deixa o joinha curta, compartilhe se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser receber as notificações só tocar aí o sininho beleza? Então tá, tá dado o recado vou abrir aqui minha planilha do Excel para essa aula é importante que você já tenha uma planilha salva e habilitada para macros ou seja para quem gosta de olhar as extensões é a planilha terminada em xlsm ou seja é a planilha de macros ok? porque é importante que você já tenha ela salva porque o nosso código aqui a aula de hoje o objetivo do nosso código é enviar a planilha que a gente está fazendo por e-mail a partir do próprio Excel a gente vai criar uma função que permita o Excel enviar essa planilha ela tem que estar salva senão dá erro no código até porque se você não salvar ela não existe ainda ela só está ali no rascunho então salve a planilha acho que qualquer coisa eu fiz uma planilha desta aqui sem nenhum dado só criei aleatoriamente aqui alguns itens você pode fazer do jeito que você quiser só preencher uma outra célula para a gente poder verificar se funcionou de verdade ok? o Excel já está habilitado para macros como eu disse antes se você não fez a primeira aula eu recomendo você fazer a primeira aula de macros antes de vir para essa aqui está tudo certo vamos criar agora uma macro que permita o Excel fazer envios de e-mail para onde a gente quiser vou apertar Alt F11 juntos para abrir o meu Visual Studio vamos sacar uma planilha de teste já tem um módulo criado eu vou excluir esse módulo aqui para a gente fazer junto beleza se for a sua primeira aula vai aqui nesse ícone onde está escrito em vez de clicar nele você vai clicar na seta do lado dele e selecione o módulo ele vai abrir essa tela em branco aqui e é nela que nós vamos criar a nossa macro a macro como eu sempre digo você pode criar o nome que você achar melhor então aqui vou escrever sub para dizer para o Excel eu estou iniciando aqui uma rotina que se chama macro vou chamar ela aqui de enviar e-mail para ficar bem simples para a gente eu gosto de trabalhar com palavras mais simples para facilitar a compreensão mas o nome não importa você pode criar o nome que você quiser pode chamar só de e-mail só de enviar você pode chamar de João que vai funcionar de qualquer jeito apertar aqui abrir um espaço para a gente poder trabalhar beleza é como escrever um texto para quem nunca viu o macro quem já viu já está careca de saber como é que funciona e aqui eu vou criar as variáveis que vão ser os objetos na verdade eu vou criar os objetos vou declarar como se fossem variáveis para acionar as funções Outlook dentro do Excel Outlook é a ferramenta da Microsoft para gerar esse e-mail e o Excel como a ferramenta da Microsoft tem acesso aos módulos da Outlook então vou digitar aqui DIN o primeiro vai ser a própria aplicação da Outlook que eu tenho que acionar então eu vou chamar aqui de app e-mail para dizermos que é uma aplicação de e-mail deixa eu colocar a maiúscula aqui só para facilitar a compreensão quem acompanha as aulas já sabe porque que eu coloco maiúscula S para dizer o que ele é de fato eu vou escrever Outlook não vai completar tá ponto application não vai completar porque eu não crio uma referência dele aqui ao fim desse código não execute ele tá eu tenho mais um detalhe que eu tenho que passar eu poderia ter passado até antes mas não tem importância eu vou terminar de escrever o código e nós vamos adicionar também as referências então veja esse vídeo até o final DIN e-mail porque agora nós vamos trabalhar com o próprio objeto que vai fazer esse e-mail esqueci de botar maiúscula aqui vai funcionar em minúscula também tá maiúscula é só uma questão de organização minha as out também ponto meio item aí tá aqui pertinho vou dar um espaço só pra organizar agora nós vamos informar para o Excel para a nossa macro que essas duas variáveis por assim dizer são na verdade objetos do Outlook então vamos configurar esse objeto set app e-mail que é o primeiro chamei o set para informar que eu estou declarando algo que eu estou configurando ele de alguma forma dizendo que ele é um objeto ele é igual ao que? ele é igual ao create object ou seja eu estou transformando ele de fato agora em um objeto abro parêntese abro aspas e vou dizer que tipo de objeto ele é esse objeto é o Outlook open application onde que eu usei a mesma declaração que eu fiz ali em cima onde fica as variáveis então não tem muito segredo é porque a gente tem que declarar bem explicitamente porque é assim que funcionam os códigos que é o objeto do Outlook eu vou declarar também o segundo item ali que é o e-mail então set e-mail igual a app e-mail o primeiro objeto declaramos ali ponto opa create item porque? porque ele é um item desse objeto ele é uma função ele vai chamar o item de e-mail entre outras coisas então vou botar aqui o L de Outlook e-mail item tudo junto preste parêntese lembre-se que como já tem muita gente avançada eu estou indo um pouco rápido em algumas partes do código mas fica a dúvida aí pausa o vídeo olha com calma o código e copie se ficar complicado se não olhar nas aulas antigas se ainda assim fica muito complicado deixa aí nos comentários beleza? então beleza já declaramos aqui o nosso nosso objeto agora a gente precisa iniciar aí toda a rotina para enviar de e-mail lembrando que esse código aqui ele pode ser adaptado de várias formas para você fazer o e-mail de várias formas diferentes você não precisa necessariamente fazer da forma como eu estou fazendo aqui a partir desse ponto aqui você pode adaptar o código para poder enviar e-mail a partir de informações dentro da planilha fora da planilha de um input box que eu vou te mostrar aqui então fique à vontade para adaptar o código então vamos continuar chamei agora para mim o application ponto display alerts ou seja nós vamos aqui nesse ponto botar exibir por excel se nós queremos que seja exibido os alertas ou não do objeto eu vou botar false eu tenho esse objetivo aqui se você quiser manter aí a funcionalidade mas o Outlook pode deixar isso só vai ser desabilitado na execução do código eu prefiro deixar sem mas aí faça seus testes vou chamar aqui o it também para quem não se recorda o it ele vai permitir que eu faça uma sequência aqui de declarações usando um único objeto o it e-mail que vai ser o objeto para nós vamos trabalhar o e-mail é literalmente um item de e-mail é como se nós estivéssemos abrindo Outlook aquela janela de edição de e-mail vou apertar aqui vou dar um tab só para organizar mas você pode fazer da forma que você bem entender certo como na janela de e-mail o primeiro item que nós temos que declarar é o destinatário como já estamos dentro do objeto e-mail vou botar ponto to que para Excel é como se eu estivesse escrevendo um e-mail ponto to e vou botar igual aqui eu poderia declarar diretamente por exemplo abrindo aspas e escrever um e-mail por exemplo contato contato arroba newb aulas e blá 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 que ele ia aceitar de boa ia mandar diretamente para esse e-mail mas eu vou supor que você nem sempre mande um e-mail para a mesma pessoa ou seja nem sempre vai enviar para os e-mails de contato ou pode ser que sim de repente você precisa enviar uma planilha muitas vezes para o meu e-mail e você faz uma macro para ela fazer para você mas se for isso eu só vou botar entre aspas o e-mail e está tudo certo se não for você pode chamar uma variável ou outro objeto para poder obter essa informação eu vou chamar aqui o input bots beleza você também poderia usar uma célula do próprio Excel para poder obter essa informação aí trabalhar com variáveis bem vocês já estão careca de saber input box para chamar a nossa caixinha ali de texto onde o usuário pode digitar o texto eu abro o parêntese ele pede um texto de exibição eu vou abrir aspas e dizer digite seu ou melhor digite o e-mail de destino outros pontos fecha o aspas essa mensagem que aparecer para o usuário bota o vírgula preciso de um título destino lembrando sempre que texto tem que ficar entre aspas vou fechar parêntese porque eu não quero configurar mais nada ok nós já temos uma forma de obter o e-mail de destino depois disso você pode vou dar aqui ponto cc que é a cópia carbono você pode criar cópias também para outros ensinatários eu vou deixar aqui o código mas eu vou deixar em branco aspas aqui vazia porque porque eu não vou usar mas pode ser que você precise aí você pode inserir uma outra input box você pode puxar de algum outro banco de dados uma outra planilha da própria planilha aí você pode misturar vários códigos juntos e pode puxar aí do jeito que você bem entender portanto que chega o resultado de um e-mail para ele ali vai funcionar beleza eu vou botar ponto bcc que é o e-mail oculto como eu também não tenho nenhum previário eu vou deixar só aspas aqui sem nada dentro mas você pode modificar a vontade beleza já cuidamos da parte de ensinatários o próximo campo é o assunto então bota aqui ponto sub inject vou usar outro input box mas você poderia escrever o assunto direto também tá você vai lendo a sua necessidade abro parêntese abro aspas digite o assunto fecha o aspas crie um título botando vírgula assunto tem o celular tocando aí ao fundo não é meu tá só pra deixar claro fecha o aspas não vamos parar o vídeo por isso faltou um detalhe ali vocês nem me avisaram faltou o igual no subject nós estamos declarando um valor ali pra ele e apertei não tá tão complicado só você prestar atenção já demos aí várias já configuramos vários itens aí nosso objeto e-mail beleza tá tudo pronto não, não tá pronto só temos até o assunto é possível adicionar também o texto do e-mail que fica nesse campo aqui ponto html body ou seja o corpo é html você pode inserir de fato códigos em html mas não quero complicar o código eu só vou escrever uma palavra qualquer aqui e vou colocar este e-mail foi enviado a partir do excel beleza já temos aqui todos os itens agora só falta a própria planilha que eu também posso enviar por aqui isso mesmo eu posso anexar a planilha que tá fazendo envio no próprio corpo do e-mail que na verdade é o mais útil aqui é que geralmente pra você precisar enviar alguma coisa pelo excel porque você precisa transferir algum dado que tá ali geralmente né tá mas você pode adaptar o código da sua vontade não precisa necessariamente anexar mas acredito que vai ser muito útil então o que nós vamos colocar aqui vou botar ponto attachment não sei se a pronúncia está correta não sei se eu escrevi certo esse negócio às vezes eu me confundo com essa palavra apta ch beleza que é basicamente anexos ponto agora eu vou chamar uma função dele que é o add ou seja, estou adicionando dou espaço aqui pra inserir os parâmetros os parâmetros vai ser o que eu quero anexar nesse caso aqui a própria planilha aqui tive workbook ou seja eu vou inserir a planilha que está ativa até porque eu vou acionar a macro a parte dela ponto fullname fullname porque vai com o próprio nome que você salvou a planilha active workbook a gente confere aí pra ver se não cometemos nenhuma gafe aparentemente está tudo funcionando aperto enter e eu tenho duas opções aqui eu posso botar o ponto send que nesse ponto aqui ele literalmente envia o e-mail já que já temos todos os dados ou vou deixar aqui um comentário ponto display ele vai exibir pra você antes de enviar vou marcar aqui como comentário deixei comentado aqui para o caso de você querer usar depois de repente eu deixei essa planilha pra download pra vocês fazerem um gabarito dela mas recomendo você testar com um ativado lembrando que pra comentar um código é só botar um apóstrofo se eu apagar o apóstrofo ele volta a ser um código então fica brincando aí desativa o send depois bota display ou bota display send na sequência faça seus testes aí beleza a partir daqui a planilha já foi enviada então eu não preciso mais no meu it eu boto end with e eu também volto as configurações normais application ponto diz opa diz playalerts vai ser igual a true novamente ou seja eu vou habilitar novamente os alertas da minha aplicação e eu vou apagar aí os dados dos meus objetos set app e-mail vai ser igual a not ou seja eu vou apagar tudo aquilo que eu fiz lá em cima até porque eu posso precisar chamar esse código várias vezes e é bom que ele sempre esteja limpo pra gente poder trabalhar com ele set e-mail também vai ser igual a not beleza é isso aí galera esse foi o código pra poder fazer o envio essa é a parte do código ainda não está pronto ok então com isso aqui nós já temos já conseguimos somar através de macro no excel a função de e-mail só que o excel conseguir utilizar sua funcionalidade de e-mail ele precisa estar com o outlook ativado então eu vou ali em ferramentas a própria interface do visual studio e vou em referências eu vou procurar aqui o microsoft outlook na versão que eu tenho no meu office instalado no computador aqui se não me engano é 16 aqui ó microsoft outlook aí esse número aqui vai variar de acordo com o office que você tem o meu é 16 porque é o 365 que ele é baseado em 2016 isso pode ser o 15 pode ser o 14 também depende da sua versão então você vai procurar o microsoft outlook qualquer número object library aciona aqui e aperta ok a partir desse momento ele está ele está fazendo referência ao outlook dentro do código que eu criei aqui para a minha macro tá pronto não tá pronto deixa eu fechar aqui a janela do visual basic voltei pra minha planilha eu preciso agora de um meio pra acionar essa macro eu vou utilizar um botão vou clicar no desenvolvedor lembrando que macro você pode acionar de várias formas eu optei por usar um botão aqui vou acionar aqui o modo design pra gente poder trabalhar vou inserir em controle de formulário vou procurar um botão aqui o botão criado ele vai pedir a macro nossa macro é a enviar e-mail é só selecionar ela é a única macro que vai aparecer e aperto ok clico aqui no texto pra gente poder escrever à vontade enviar o e-mail vou desabilitar o modo design e a macro está pronta vamos testar vou clicar no botão diretamente aqui ele vai processar digite e-mail de destino a primeira execução é um pouco mais lenta por quê? porque no caso aqui eu estou com o Outlook fechado ele abre o Outlook em segundo plano pra poder habilitar as funções lembrando que ele utiliza as ferramentas do Excel do Orse então ele vai chamar o Outlook o e-mail de destino vai ser o nosso e-mail de contato arroba newbieaulas.com.br aperto ok outro input box digite o assunto teste da aula aperto ok novamente aguarda um pouco ele vai criar anexo enviar foi terminou de processar eu poderia botar uma mensagem de box depois também confirmando o envio de repente eu até coloco nessa planilha depois anexo pra vocês olharem que aí aparece a janelinha e-mail enviado com sucesso pra você poder ter certeza que o código foi bem executado aqui nós só estamos no código do envio mesmo mas você pode adaptar como eu falei de diversas formas eu já fiz algumas observações ali vamos verificar se esse e-mail chegou certo pessoal aqui está o meu e-mail ele caiu na caixa de spam do e-mail de contato aqui do blog mas tranquilo vou abrir ele aqui pra gente ver como é que ficou ele está todo meio desconfigurado assim a origem mas no seu não vai ficar assim não é um problema no outro look desse perfil aqui que eu uso pra gravar as aulas então vamos lá o teste de aula o assunto pegou direitinho o destino pegou certinho como eu botando na input box lembra do item html body que foi lá ele criou aqui esse e-mail foi enviado a partir do Excel conforme colocamos lá e anexou a própria planilha macro do Excel lembrando que ele vai enviar a planilha que está salva provavelmente não tem código nessa planilha porque nós não salvamos quando fizemos o teste mas trabalhe sempre com ela salva beleza é isso aí galera se ficou dúvida se você quer que eu traga mais aulas de macro já faz um tempo que eu não trago deixa aí nos comentários macro eu sei que é um pouco mais complicado que o padrão do Excel mas você dominando o macro você está na frente do mercado de trabalho é um diferencial que se tem muita gente tem dificuldade de fazer o simples Excel mas se você precisar desse simples e ir pra macro você começa a criar soluções no próprio Excel criar suas próprias funções então é muito mais interessante pra você trabalhar com a macro para seu próprio crescimento mesmo você vai se destacar muito mais se você trabalhar com suas próprias soluções no Excel beleza é isso aí galera dúvida sugestão aqui nos comentários obrigado pela sua companhia não deixe de se inscrever no canal ao fim da minha fala aqui vai ter algumas recomendações de vídeos obrigado pela sua companhia um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri